Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos fazer aqui uma pizza, então o nosso primeiro pedido da noite que é uma pizza de estrogonofe de carne, metade e metade vegetariana a nossa vegetariana ela vai champignon, tomate seco, palmito, brócolis e a mussarela a mussarela a gente trabalha fracionada, tá? então a gente sempre fraciona para meia pizza aqui tem 150 gramas de mussarela, uma pizza inteira vai 300 gramas de mussarela por que a gente faz para metade da pizza só? porque tem pizza com uma baiacatu, por exemplo, que não vai mussarela então se pedir meia meia, a gente tem uma metade exata se fizesse, por exemplo, para a pizza inteira teoricamente a gente não mandaria na proporção correta para o cliente às vezes ia um pouquinho mais, às vezes ia um pouquinho menos então para manter um padrão de qualidade a gente trabalha dessa forma, tá? aqui está a nossa massa com 24 horas de descanso o potinho é untado, então ela não gruda vou fazer um pouquinho mais lento para que vocês possam acompanhar a farinha que a gente usa é anaconda ou dona benta, tá? no momento nós estamos usando a dona benta a anaconda, desculpa e eu venho abrindo a mão com a massa sempre já no formato redondinha para facilitar para mim sempre trigo dos dois lados e eu venho com o rolo estico ela gosto sempre de ir modelando e venho, ó essa farinha, a anaconda e a dona benta eu gosto de trabalhar com elas porque elas não ficam encolhendo tem massa em trigo que você trabalha, farinha de trigo você abre a pizza aí a massa encolha então essas massas esses trigos tem essa vantagem de obedecer o comando então aqui massa aberta jogo um pouquinho de farinha de trigo na tábua para não grudar e venho com a pizza em cima abro sempre um pouquinho a mais tá ó, bem redondinha venho com a minha escovinha aqui, ó e tiro o excesso de trigo, tá na parte de baixo não tem necessidade porque eu preciso que essa massa deslize depois para sair no forno bem certinha então aqui duas colheres de molho tá a gente usa molho pronto para a pizza ele não é um molho de tomate comum tá a gente compra aquele sachê de dois quilos então vamos lá meia pizza é de estrogonofe então eu coloco a mussarela por baixo tá aqui, ó metade da pizza e venho aqui aqui nós usamos no caso cem gramas de carne tá para metade de uma pizza e o nosso molho é um molho secreto da casa que os clientes adoram, né e esse é o nosso segredinho a gente acaba não contando para justamente ter aquela exclusividade tá do nosso molho do estrogonofe então metade da pizza pronta eu venho agora para montar a vegetariana então aqui eu espalho bem o champignon tá sempre tenta espalhar no caso pela metade da pizza inteira meio proporcional para que todas as fatias tenham o mesmo tanto de ingrediente tá às vezes você joga de qualquer jeito pode ser que um pedaço da sua pizza depois de cortada fique com mais ingrediente do que a outra então na hora de espalhar os ingredientes tenta fazer isso aí de maneira uniforme tá e agora o brócolis que vem para completar tá é uma pizza dessa aqui na nossa região né no caso especificamente a pizzaria Beneditos ela tem um valor de 44 reais tá e tem uma aceitação muito boa pelos clientes então eu coloco aqui a mussarela ah Guilherme é mais um vale o tomate seco vale o tomate seco só que o tomate seco nós colocamos no final por que no final porque se eu como eu gosto de finalizar a pizza com o tomate seco eu não ponho ele debaixo da mussarela então se eu colocar o tomate seco agora e levar ao forno essa esse tomate seco vai queimar tá ó a pizza então tá montada já tá soltinha na tábua meu forno tá 176 graus que é uma temperatura que eu gosto de trabalhar 170 180 e ó soltei a pizza soltei a pizza a média desse forno é de um minuto e meio pra tá assando essa pizza com a massa crua então vamos aguardar um momento e a gente volta aí retirando a pizza do forno pessoal algumas pessoas perguntam Guilherme nesse tipo de forno que você usa precisa girar a pizza quando ela tá assando vem aqui dar uma olhada ó ela teoricamente assa por igual todos os lados às vezes eu gosto de virar ela assim às vezes eu sinto que tá queimando queimando não tá assando um pouquinho mais de um lado então eu dou uma giradinha mas 99% das vezes eu não preciso mexer na pizza ela assa por igual tá todos os lados então vamos aguardar que a gente aí ó a pizza já tá pronta tá se você filmar aqui embaixo ó ela tá bem assadinha tá vendo pessoal então aqui agora é a parte da finalização pode ir pode ir sempre cortar o pedaço seco né seco que eu digo é que não vai o molho tá pra não sujar a espátula se não eu corto aqui ó como é que a espátula fica agora que eu vou cortar o outro lado a pizza fica tudo marcada com o molho do estrogonofe então eu não gosto de cortar esse lado primeiro tá jogou um pouquinho de orégano pode jogar nas duas partes não tem problema aqui vai a batata palha né pizza de estrogonofe meia-meia e aqui como de costume da nossa casa três azeitonas ao centro tá pronta essa pizza tá pra finalizar com chave de ouro essa é vegetariana a gente então vem com tomate seco tá esse tomate seco ele é maior se for um tomate seco menor a gente coloca dois pedaços por fatias esse como é um tomate seco um pouquinho maior então a gente coloca aqui ó um pedaço por fatia o que ficou menor a gente coloca dois tá pronta essa pizza espero que você tenha gostado desse vídeo que possa ter te ajudado de alguma forma deixa o seu like comenta aqui embaixo e se inscreva no canal até o próximo vídeo